Salve galera Tamo aqui pra mais um videozinho de oficial Bora lá Eu só to perdendo Vai fazer o que? Vai assim mesmo Ultimamente ta foda jogar mano Só cai cara off no meu time O cara já fica off desde o Desde o primeiro round mano Pelo amor de deus Mas faz parte né A partida anterior A partida anterior levou 1 minuto e 55 Pra achar velho, olha isso, parece que não tem mais ninguém jogando esse jogo Olha isso Olha isso Vamo ver Vamo ver Agora head de novo velho Bomba na área Ei Mesma equipe Bora bora Inicio da rodada Olha lá tem 2 off já Olha lá Ai essa malha ta ruxando Ela passou pra direita Não, ela desceu Geralmente ela vai vim aqui Igual ela foi esgoto Ai ruxou Vem 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 Pô cara Esse HP aqui me fodeu mano Pô cara Esse HP aqui me fodeu mano Porra Porra agora A não sei o que ta acontecendo aqui mano Ninguém fez paz Ó tem um cara aqui Vem volta Só que eu vou tomar TP pra outro mano O cara vai me matar de costa Bomba na área pueda Legal immers Inimigo atingido volta 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 Volta, volta, volta Agora molhou Agora fodeu Vem, 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 vem Meu deus, é um de HP, velho Vou te dar, aí não, mano Aí não, mano Eu não quero essas coisas, não Ah, é o parque Ó, o cara não planeja Não, não vai jogar na gente Boa, mas não pode ajudar ele, ajuda ele Vai matar Vem, pilar Vem, pilar Oxi Oxi A equipe Alpha venceu Cara, eu só vi um cara, o outro deve ter aparecido na hora Início da rodada Vamos ver se alguém vai roxar isso do outro Não Direto pega um cara aqui, ó Aqui vara, ó Ó, pode ver que o tiro não tá pegando na parede Subiu um pra, pra flag Bomba na área Ai você Vambora Ninguém vem, encosta, velho Vamos plantar A bomba foi plantada Cara, acho que ele passou rampa Inimigo atingido Ah, tá na Ele pode vir no duto, né Foi respaldo A equipe Alpha venceu GG Início da rodada Nasci muito atrás, não vai dar tempo Talvez o cara até já tenha passado Vg na esquerda Vg na esquerda Vg 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 Meu deus, por que que esse cara deu a volta, mano? Aí, travou, né? Já era. É. Se ele tivesse bugado o duto sem fazer passo, talvez desse. Porque o cara já ouviu os passos dele e ficou marcando o duto. Ah, errei, mano. Cara, não tá querendo aparecer ninguém ali, mano. Ai, Nath. Ah, tem balita. Fudeu. Fudeu. Tem um bar de demônio, velho. Meu deus, cara. Tô bem que ela desceu, acho que ela achou que eu desci. Ah, não. Tá vindo ainda, velho. Inimigo atingido. É louco, mano. Até medo. Ah, o cara já tá off, mano. Olha isso, velho. É incrível, mano. Meu time... Eu acho que... Acho que deve ter um acordo com a level up, mano. O cara deve falar assim, ó. Se ficar no time do Neo, você fica off, tá? Mano, é padrão, velho. Não tem uma partida que eu jogue com o 5 de boa. Como é que você quer. Ah, eu chego meio. Esgota. Ó lá. Ah, isso aqui eu não deveria fazer, ó. Eu quero ver isso aqui, não deveria fazer aqui. Ah, aqui dá pra subir, ó. Olha lá, ó. Ah, não acredito. Olha onde pegou ali. Ah, mano. Ai, é no regue, ó. Só pular e agachar. Início da rodada. Melhora sua mira! Não, eu mereci perder mesmo o tiro que eu errei no cara. Olha lá o cara ali, ó. Ai, passou já. Ele vai estar na janela. Puta, play. A equipe bravo venceu. Mostra que saiu. Eu iria acertar. Saiu sangue, mas não registrou, velho. Início da rodada. Viu aqui pra um pouco. Meu Deus, velho. Vai, só vai, só vai, só vai. Ah, cara. Era só se ter olhado pra cima. Saiu um ar. Tá. Ele deve estar com uns 40 de vida. A bomba foi plantada. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Isso, boa, boa. A equipe alfa venceu. Início da rodada. Melhora sua mira! Vamos botar o palma aqui, porque, né... Vai que... Aí, fodeu, mano. Fodeu, mano. Fodeu, mano. Ah, o cara tá off de novo, mano. Costa, costa. Ah, era. Aí, mano. Isso aqui é complicado, velho. Se não vai jogar, não entra na partida, mano. Claro que, às vezes, acontece alguma coisa que a pessoa tem que sair no meio da partida. Mas, esse cara já jogou, já voltou, ficou off de novo. Caramba, mas a Femalho me comeu ali, mano. Ah, cara, pula por cima aí, planta. Ah, respal. Resp de fal. Só não pula no fal dele, né, pelo amor de Deus. Isso, pula. Pula por cima. Isso, meu filho. Agora o certo seria ele subir a escada aqui, na esquerda. Ah, ele vai marcar. Ah, ele vai marcar. Ah, é. Vindo. Vindo. Boa, moleque. Duto. Ouvir passo já. Ai. Ai. Nossa, ele corre. Corre, 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 corre. GG, é nosso, é nosso. O cara tá vindo, o cara tá vindo. GG, 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 GG. A equipe Alpha venceu. Ficou off, mas eu consegui ganhar no round, tá bom? Início da rodada. Eu vou passar direto aqui, pro cara não me acertar. A equipe Alpha venceu. A equipe Alpha venceu. Início da rodada. Agora eu vou dar a cara de frente mesmo, deu o que der. Na verdade, ele errou o tiro, né? Você viu que o tiro passou do meu lado. Mano, hoje ninguém quer ir ali, mano. Tá... Não tem jogo. Escutei passo aqui. Escutei tiro aqui. Não, 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 não. Tem medo dali. Inimigo atingido. GG, é nosso. A bomba foi plantada. Plantou a... A equipe Alpha venceu. GG. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado e é nóis. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Obrigado.